Fala Tobrivers, esse aqui é um vídeo muito especial porque nós vamos falar de uma forma muito direta o que ninguém te contou sobre carros elétricos eu vou compartilhar aqui minhas dúvidas pessoais com vocês questões de desvalorização, rede de recarga a gente vai tocar na ferida aqui do assunto e eu vou compartilhar um pouquinho do que eu tenho percebido com vocês e eu acho que vai ser um vídeo muito importante para quem pensa em um carro elétrico até mesmo para quem pensa em um carro híbrido como esse que eu estou aqui agora então já se inscreve no canal, deixa o teu like clica no sininho e bora para o vídeo Bom pessoal, a ideia desse vídeo aqui é trazer um pouquinho de pensamento bem pé no chão sobre os elétricos porque as informações que a gente tem hoje elas são informações de um entusiasmo muito grande eu não estou aqui de forma alguma questionando o carro elétrico eu não estou aqui dizendo que eu não gosto de carro elétrico pelo contrário, eu acho que a experiência de dirigir um elétrico ela é muito única na cidade então nem se fala eu estou simplesmente trazendo aqui dúvidas pessoais minhas porque eu estou gostando tanto do que eu estou vendo do carro elétrico que eu mesmo começo a pensar e se eu trouxesse o carro elétrico para o canal poderia ser interessante então a questão aqui é o seguinte o que realmente a gente tem que pensar quando a gente considera um carro elétrico o que está em jogo nessa decisão fora a parte já, mundo mais limpo aí você já sabe mas para ti, para o top driver aqui é o canal de orientação de compra associado ao teu bolso pensando no teu bolso como que vai ser? então é um vídeo bem para desabafar mesmo pessoal assim, eu não encontro hoje conteúdo trazendo esses questionamentos eu encontro muito conteúdo hoje mostrando que é tudo muito fácil que é tudo muito lindo e eu acho que pode ser eu não estou aqui me posicionando eu estou simplesmente tentando trazer para vocês aqui o que me perguntam pessoas que tem poder aquisitivo de comprar um carro elétrico e dizem ah, mas é elétrico eu tenho um pouco de medo estudos lá dos Estados Unidos por que o elétrico não pegou? por que não, né? tem uma série de questões sempre tem os dois lados da moeda, né? eu quero simplesmente trazer aqui pontos importantes para vocês bom, eu estou agora dentro de um Jeep Compass 4xE diga-se de passagem um carro que eu fui muito direto muito objetivo e eu falei no início do vídeo desse carro assim esse carro está com o preço errado mas eu já antecipo que ele vai acontecer isso, isso, isso e poucos minutos depois eu descobri que a Digital Drive tinha 100 mil quase de desconto nesse carro então assim, usa a Digital Drive por favor faça isso para o bem do teu dinheiro guardado use a Digital Drive que é grátis está lá disponível para ti tá? um outro momento a gente falar sobre ela mas galera, olha só a primeira pergunta que fica é e a rede de recarga, né? e o tempo que tu vai utilizar para carregar porque eu concordo que o elétrico é excelente para a cidade desde que tu tenha o Allbox em casa então tu tem o Allbox em casa tu já matou o problema de shopping aquela coisa lá de ser difícil de parar em shopping né? e tudo mais eu vou mostrar algumas experiências minhas com carregamento de carro elétrico ontem eu carreguei esse aqui no Iguatemi e achei bem tranquilo tá? carreguei ele enquanto eu estava lá no restaurante com o pessoal da DD e achei super tranquilo mas eu estou aqui na estrada agora com um carro híbrido com um carro híbrido e o híbrido parece ser o futuro porque o Brasil é muito continental as pessoas pegam em estrada só que mesmo o híbrido ele não é tão simples assim na estrada porque eu estou fazendo aqui com esse carro 12 por litro que é o mesmo que eu fiz com o Compass 1.3 Turbo eu estou fazendo a mesma média de consumo com os dois carros porque o híbrido ele tem uma bateria pequena que ela vai acabar durante a estrada então o híbrido na estrada também teria que parar para carregar e aí a pergunta é tu está disposto a parar para carregar na estrada? porque eu estava na China há dois meses atrás e a gente fez uma viagem de quatro horas com o Tesla Model Y que é um dos mais tops que tem e galera não foi tão boa a experiência do ponto de vista de logística porque o carro tinha uma autonomia enorme a gente não estava correndo na estrada estava dando certinho que a gente ia chegar a tempo no nosso local a gente teve que procurar um posto de recarga no meio da estrada o primeiro local que a gente tentou estava lotado então tinha que ficar dando banda volta na highway vai para lá ah não, está lá do outro lado da highway muda, vai para lá chega lá, está lotado chegamos em um ponto super top profissional vários carros outros Teslas carregando eu fiz um monte de reels então me acompanhem em arroba Vitor Pico ali no Instagram no TikTok também mas cara, eu fiquei pensando no Brasil se eu vou carregar aqui eu vou ser assaltado estou no meio de uma estrada com a minha família dentro um monte de coisa então assim não é tão simples assim não é tão simples né então tem o ponto aí da questão de se o futuro é elétrico como é que tu vai viajar tu vai ter que alugar um carro ou tu vai estar colocando a tua família inteira numa viagem muito mais longa tem a economia tem isso é muito interessante tem o ponto da economia tem o ponto de ser mais limpo tem o ponto de tu desgastar menos o carro tem uma série de pontos positivos uma série de pô BYD lá com wallbox grátis com revisões grátis tem uma série de coisas muito legais acontecendo mas esse aqui é um canal imparcial pé no chão então eu vou ser imparcial tanto por uma recomendação de carro quanto para o caminho é elétrico ou combustão ou híbrido qualquer é o IC internal combustion engine é o hybrid ou é o elétrico e aí eu estou falando um pouquinho de eletrificação a eletrificação de fato está crescendo muito em market share muito os veículos eletrificados estão crescendo muito o Dolphin que é um elétrico ele está sendo um sucesso em vendas absurdo mas bom falei um pouquinho então da questão de tempo para carregar não é tão simples a rede de recarga ela tu pode chegar numa que está com um problema que não funciona então tu pode ficar na mão a Bueli também dá o assistance que eu achei isso muito legal que eles vão lá e te dão um negócio que é tipo cara olha só se der algum problema eu ligo para esse número é grátis eles te rebocam aqui pô animal nos Estados Unidos já tem empresas que cobram por isso então muito legal também posicionamento da Bueli por isso que ela está bombando tanto e eu não estou aqui criticando nenhuma de caos elétricos pelo amor de Deus não é isso eu na verdade acho que eles estão sendo um aspecto muito positivo para o mercado eu tenho donos de concessionários diretores de concessionários que estão me ligando para perguntar o que eu acho das chinesas porque eles estão pensando em ter uma chinesa também então se tu tem preconceito cara tu está tu está por fora tu está deixa para ti esse preconceito não fala alto porque pega mal tá agora eu sei que puta o cara que já me diz assim não cara Vitória eu acho muito legal esse carro mas para o futuro ele tem aí um pouco de pé no chão sim porque a gente não sabe como é que vai ser também a revenda né por exemplo o carro elétrico ele tem lá 8 anos de garantia da bateria será que quando tu chegar no picareta para vender o carro tu não vai receber uma proposta que ela não considera a FIPE sim a vida útil da tua bateria será que daqui a pouco baixa a demanda dos elétricos como baixou na Europa e nos Estados Unidos e as montadoras começam a rasgar mais o preço e aí quem comprou não consegue vender essas coisas podem acontecer né então eu estou trazendo aqui para vocês questionamentos por outro lado eu torço que dê certo cara porque é uma tecnologia é um negócio que quanto é que custa um elétrico da Volkswagen um ID4 é 10 mil por mês assinatura os carros mais modernos da Volkswagen já são elétricos então não é que a outra montadora que tem o combustão está olhando para o elétrico pensando assim ah elétrico vai dar errado não todas as montadoras estão loucas para irem para o elétrico todas só que né a gente tem que ter uma análise aqui bem ponderada tá então assim eu tenho essas dúvidas tempo de recarga também quanto que vale a pena tu tu colocar do teu dia para esperar o carro carregar né em relação a daqui a pouco ir num posto de gasolina e botar realmente os 150 reais e tocar a tua vida porque meu cada vez mais a gente está numa geração que as pessoas estão tipo assim ah eu acordo cedo eu vou para a academia eu tomo café eu me alimento eu cuido da minha saúde eu cuido do meu trabalho só que cara para tu dar conta de tudo isso aí tu está com aqui ó horário contadinho velho horário contado tu tem que estar com o horário acompanhando o horário não tem tempo a perder e aí o cara me diz assim não mas eu não me importo de ir lá e botar a eletricidade e ficar tomando café no posto eu Vitor não me importo porque enquanto eu tomo café no posto eu estou postando para vocês enquanto eu estou tomando café no posto eu estou pensando em pauta para vocês eu trabalho do celular o celular hoje ele é algo que até é um problema para mim porque não para de trabalhar nunca chega a ficar ansioso né mas eu estou pensando aqui no escrito normal então existem esses pontos a serem considerados né mas eu acho que está surpreendendo tá por mais que tenham todos esses pontos a onda dos elétricos eletrificados no Brasil está me surpreendendo e eu acho que ela será cada vez mais forte por que eu acho que ela será cada vez mais forte por que eu sou otimista em relação ao Brasil porque os chineses começaram a olhar para cá os chineses não entram nos Estados Unidos os chineses estão sendo barrados na Europa com uma série de coisas e os chineses estão vindo para cá então o Brasil está virando um país muito competitivo tem europeu tem americano tem chinês e isso é bom galera porque o chinês ele dá um contraste muito furioso com a marca tradicional o que ele entrega tu fica tipo pô eu vou entrar nisso aqui mesmo que eu tenha que passar o perrengue é isso mesmo então por isso que é uma discussão tão interessante então que fique claro aqui os meus pontos nós falaremos mais sobre isso me digam o que vocês acharam desse vídeo se está legal assim porque eu também não quero ser só o cara que diz assim olha que legal eu pluguei aqui e está entrando energia no carro e eu não estou gastando dinheiro em combustível cara isso é legal mas tem outro lado também eu quero ser bem ponderado se eu disser assim para vocês cara o elétrico é o futuro e é isso aí vambora pô vai ter muito mais peso do que se eu não tiver que considerar todas as opções antes então estou simplesmente convidando vocês a participarem dessa análise comigo dessa reflexão comigo da gente ficar atento da gente se ajudar da gente trazer pauta o que vocês acham querem mais conteúdos analisando de maneira fria aqui o que está acontecendo no mercado como nós sempre fizemos comenta aí e por favor me segue lá no Insta o Insta é um bom termômetro do que está acontecendo no canal beleza e pô se não está inscrito aqui no canal ainda pelo amor de Deus né o Top Driver se inscreve aí né eu sei que tem muito Top Driver que conhece esquece de clicar em se inscrever se inscreve beleza tamo junto tchau 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 tchau